Fala aí pessoal, no vídeo hoje eu queria falar sobre o Machinima, nossa cara, eu não acredito, é, nossa velho, a hora que eu abri o mic, eu vi que eles aceitaram minha parceria lá, nossa mano, eu fiquei muito feliz mano, ih, ih, é Machinima velho, todo mundo quer entrar no Machinima, Machinima tá o Edu, o Funk, o Funk cara, quem mais, nossa, esses carinha famosos aí é do Machinima, Imagina o maior network que tem, é, e é muito louco mano, Machinima né velho, o símbolo, aí entra na nossa cara, e, e agora eu vou poder fazer live stream, vou, vou poder monetizar os vídeos o certinho, uma par de coisa lá, e eu só tenho a agradecer a vocês e também vou agradecer o Mr. Van Depp lá, que ajudou lá, que recrutou, é, responder o e-mail rápido, muito rápido, e muito obrigado aí, e eu tô muito feliz cara, hoje é meu aniversário, dia 5 de julho, toda vez que é dia 5 de julho, é meu aniversário, e, muito obrigado aí a todo mundo, é, que dá gostei, e, no vídeo, que dá, que assiste aí, nossa mano, muito obrigado mesmo, e, queria, deixa eu ver, e, muito obrigado cara, só faço, agradecer mesmo, e, isso aí, vídeo bom, e, tchau!